Oi meus amores, bora jantar essa deliciosa sopa de carne de boi, galera, olha que delícia Sopa de carne de boi, um pãozinho francês, é uma delícia meus amores, adoro cozinhar Olha que delícia meus amores, olha, vou mostrar pra vocês Os pedaços de carne de boi, olha Que delícia, tá bem gordinha a carne, não é? Tem carne mocissa, carne gordinha, tá uma delícia meus amores E é isso aí, adoro cozinhar, adoro ser feliz Se vocês gostaram da deliciosa sopa da Clemil, deixem comentários, joinha, compartilhem com os amigos E é nóis, tchau tchau, um beijinho meus amores Fiquem todos com Deus meus amores, tchau tchau, beijinho